Só o sangue de Jesus Para aniquilar o mal É o maior remédio purificador Este sangue lava a alma Do perdido pecador Cicatrizar as feridas Que o pecado provocou Este sangue sabe e puro Que o justo derramou Quem confia neste sangue Já é mais que vencedor Só o sangue de Jesus Fortalece o abatido Dá vigor ao fracassado É liberdade ao ofenido Não há nada aqui no sangue Não exista solução Só no sangue de Jesus A salvação Este sangue lava a alma Do perdido pecador Cicatrizar as feridas Que o pecado provocou Este sangue santo e puro Que o justo derramou Quem confia neste sangue Já é mais que vencedor Se você está enfermo Clame o sangue de Jesus Se estás desanimado Clame o sangue de Jesus Não importa o seu estado Clame o sangue de Jesus Este sangue é amor É força, é paz, é luz Este sangue lava a alma Do perdido pecador Cicatrizar as feridas Que o pecado provocou Este sangue santo e puro Que o justo derramou Quem confia neste sangue Já é mais que vencedor O que você estáder Não háVent видео Por es Bew brightly die- gewoon Em mesmo cheio Ou em mesmo Estão enigma De vez